O marido da mulher que morreu após disparo da PRF diz que reduziu a velocidade e obedeceu ordem de parada. Mariana Albuquerque. O marido da mulher que morreu após ter sido baleada por um policial rodoviário federal disse que ia obedecer a ordem de parada dos agentes, mas que procurava um ponto mais seguro na rodovia. O casal estava na Washington Luiz, na altura de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. De acordo com o Alexandre Roberto Ribeiro Melo, de 32 anos, que conduziu o carro ao lado da esposa, ele chegou a reduzir a velocidade, mas em seguida escutou os tiros. Foi baleada, ela tomou um tiro, tomou um tiro, tomou um tiro, o carro estava encostando no carro já. Ela estava lá, pedindo para não morrer, chorando, segurando a mão dela até o hospital. Anny Caroline Nascimento Silva, de 23 anos, foi enterrada nesta segunda-feira. O caso ocorreu na noite de sábado. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os agentes receberam denúncia de outros motoristas de que um carro estava em alta velocidade e fazendo manobras bruscas. Eles deram ordem de parada, mas o veículo teria andado cerca de 4 quilômetros. Os policiais, então, começaram a atirar. Uma segunda mulher, que estava em outro carro, também foi baleada. Cláudia Maria da Silva dos Santos, de 54 anos, voltava de um aniversário com o marido e foi socorrida por uma ambulância que passava no local. Ela está internada no Hospital Municipal Adão Pereira Nunes. E, de acordo com o último boletim médico, apresentou melhor a clínica e foi transferida do CTI para a enfermaria. Nesta segunda, o policial rodoviário federal envolvido na abordagem, que tinha sido preso em flagrante, foi solto após audiência de custódia. Ele vai responder em liberdade. Em nota, a PRF disse que o policial foi preventivamente afastado das atividades operacionais. A Polícia Federal abriu um inquérito para investigar o caso.